Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Hora do hino da Alemanha. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário. A torcida é para botar medo no adversário. Vamos lá. Vamos lá. Uma partida amistosa Que também é um duelo de gigantes Promessa de um grande jogo hoje De certa forma Dá pra gente dizer que voltaremos Aos tempos românticos do futebol E das equipes com mais preocupações Ofensivas do que defensivas Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve Um festival de gols pra você na Rameu O árbitro apita e começa a partida Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga Menos alguns brasileiros Porque infelizmente ele não foi tão bem assim Mas dentro da área poucos vão melhor Do que o Thiago Silva Com certeza, com certeza É o terror dos atacantes E a defesa afasta a bola Fernandinho Mandou a bomba Afogou rápido demais e perdeu o gol Arthur não pensou duas vezes pra bater em gol Não se pode deixar um jogador Com um chique tão potente como ele Tão livre, tão desmarcado Perdeu o equilíbrio e a jogada Silva Silva Marquinhos Alves Arthur Marquinhos Alexandro Ele estava no lugar certo pra fazer o corte Tentou mais um drible e acabou sem a bola Alexandro Alexandro Everton Uma inversão do jogo Bem ao estilo deles Desvio na zaga É escanteio Coutinho Bateu muito curto O escanteio Enganou a defesa Cruzou agora O zagueiro chegou pra afastar o perigo Arthur Preparou Olha o chute Boa defesa O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de pegar O que é terrível que tem a fazer? Olha o chute O que é terrível? O que é terrível que tem a ficar O que é terrível que tem a ficar A ver? Porque é terrível que tem a ficar Ou seja A grande goleiro é assim Porque, por que é terrível que tente a ficar Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A Alemanha parece não ter problema em deixar os seus atacantes. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Kimmich. E ele consegue o desarme. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente pra ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente, como o time está fazendo muito bem. Inverteu o lado da jogada. Alexandro. Coutinho. Arthur. Sem gols no jogo. Abriu o jogo pela ponta. Brand. Jogou na frente pra ver o que dá. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Everton. Brand. Passe pra frente. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Silva. Fernandinho. William. E ele perdeu o domínio da bola. Brand. Cross. Kimmich. Arriscou. Defendeu. O homem é uma parede. E o goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam a manhã. A virada do jogo. Alexandro. Alexandro. Alexandro cruza. Kimmich. Cross. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém pra finalizar. Marquinhos. Jogou a bola lá pra frente. Everton. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Prank. Werner. Bola enfiada pelo meio da defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Coutinho. Alexandro. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Mauro, qual é a sua avaliação destes primeiros 45 minutos? Olha, Milton. Faltou só aquele pequeno detalhe do gol, né? O golzinho, o golzão. Pelo que foi o jogo. O time passou a bola direitinho e tal. Eu tô só acertar o pé na hora de finalizar. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. O golzinho. O golzinho. E aí o golzinho. Vamos para os 45 minutos finais O Brasil jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só um pequeno detalhe Marquinhos Chutão para frente Alexandro A metida de bola Na tentativa de cruzamento A zaga coloca para escanteio Cross Kimmich Cross Meteu um bico nela Lá para frente E a defesa afasta o perigo Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É não foi aquele passe maravilhoso né Facilitou a defesa Lançamento por entre a defesa Chegou na hora certa Chegou bem Recuperou a bola Fernandinho Fernandinho Arthur Ih rapaz Vai ser difícil de ver gol aqui hoje Fernandinho Abriu o jogo pela esquerda Alexandro Lançou para frente A posição é boa Mandou na área Everton Gol Incrível A bola sobrou Ele foi oportunista Mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também A bola sobrou É bem A bola sobrou A bola sobrou A bola sobrou A bola sobrou O Brasil mexeu no placar, 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol Bola enfiada entre a marcação Opa, foi uma falta claríssima Opa, atirou dali do jeito que deu Brand A batida para o gol Ih, rapaz, agora complicou para eles Agora ele procura o espaço, depois cruza Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar Está certo, Mauro, tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Vamos falar contigo A Alemanha está levando sua linha de defesa bem adiante Eu gosto, antes eu não gostava muito Mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade E inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida É uma estratégia muito interessante Para você cumprir o espaço do adversário Arthur Aí ele pensou, vou botar o cara para correr William, bola para ele na lateral Chegou botando na hora, gala O time não perdeu a chance E fez 1 a 0 É falta nele Mandou lá para o ataque Brant Vem o passe E agora, o que é que eu faço? Ih, que lugar de perder a bola Cruzamento de Werner Coutinho Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Mandou a bola para o ataque A batida Quase empatou O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro O pessoal precisa agradecer a ele A Alemanha colocou o sangue novo em campo E vamos ter duas substituições neste momento Vamos aguardar para ver Milton O que pretende o treinador com tanta mudança E ele consegue afastar a pressão Belo drible, enganou a marcação Cross Agora é com o pontinho E a bola chegou nele Everton Desarmou o adversário E saiu com ela Alexandre Everton O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Hum, que passe açucarado O Brasil está conquistando um belo resultado Silva E o braço O árbitro termina a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema Acabou a luta Acabou a perseverança Para buscar a vitória Com um bônus Acabou o jogo E acabou também A nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez Obrigado Milton A gente volta Assim que o cara com controle Começar a próxima partida Obrigado